O de volta ao caso desta terça-feira vai mostrar uma história triste de um filho que mandou sequestrar e executar o próprio pai para ficar com a herança. Esse crime foi na década de 90 e ficou conhecido como o caso do empresário Chico Barros, que deu tudo ao filho, em troca recebeu a sentença de morte. Você vai ver agora e aqui na tela da audiência do TV Ponta Negra o De Volta ao Caso está no ar. Solta, mano. O empresário Chico Barros, ele morava aqui com a amante dele, a Sheila. A morte foi planejada pelo próprio filho, o Volney. Ele queria ficar com toda a herança e manipulou toda essa história para tentar ficar com a herança. Não deu certo. Um crime em família. O caso Chico Barros. Voltei, teve uma infância pobre ao lado da mãe. Passou então a morar com o pai, Chico Barros, um comerciante bem sucedido e famoso em Natal. Para aquele menino pobre, o comerciante Chico Barros era mais do que um pai. Era um mito, um verdadeiro modelo a ser seguido. Valneis era o único filho homem de Chico Barros. E ele veio justamente para a nova família. Foi muito bem recebido a nova família do pai. Deixou a mãe e foi morar com o pai. E aos 18 anos, o Valneis Barros, ele assumiu a gerência da loja da loja de carro do pai, que funcionava aqui, ó, na Prudente de Moraes. E foi justamente aqui no local onde eu me encontro, aonde funcionava a loja Júlio e Veículos, aonde Valdês, ele ganhou fama. Em um determinado momento, o pai, o Chico Barros, começou a desconfiar daquele filho que estava vivendo como rico. E o resultado, por conta de um carro, um veículo, uma caminhonete, houve uma discussão, uma briga. Chico Barros começou a humilhar o filho, a brigar e tirou o cargo de gerente dele e colocou como um funcionário normal. Valneis ficou com aquilo na cabeça e prometeu vingança. E o fez. E no dia 3 de setembro de 1990, há 34 anos atrás, Valneis, ele contrata dois assassinos para matar o pai. Dois homens foram pagos com o único objetivo, tirar a vida de Chico Barros e torná-lo o grande comandante da fortuna de Chico Barros. O detalhe nessa investigação toda é que quando a polícia começou a investigar, não chegou a Valneis, porque dentro da família, ele era o que mais sofria, é o que mais lamentava, é o que mais chorava a morte do pai. E com isso, não chamou a atenção de ninguém. Mas a família começou a desconfiar, as pessoas começaram a falar e queriam uma resposta. A sociedade do Rio Grande do Norte queria saber quem matou, o porquê e quem mandou matar Chico Barros. Dois anos depois do assassinato, Genilda, esposa de Valneis, procurou a polícia, denunciou as ameaças que vinha sofrendo e contou, finalmente, o que ouviu do marido no dia do crime de Chico Barros. No mesmo dia, os assassinos e o mandante do crime foram presos. Valmi, como foi o seu entrosamento com o Wilson e com o Valneis? Eu conheci o Wilson através do irmão dele, que ele mora vizinho lá em casa. Então, eu tive uma festa lá, um aniversário lá na casa do Dedé, que era o irmão do Wilson. Aí, através dessa festa lá, a gente se conhecia, né, o Wilson, né. Aí, eu sempre frequentava a oficina lá, ia lá, né, começava com o Dedé, aí me trouxe aí com o Wilson, né. Aí, uma noite, eu estou lá e me convidou, né, disse, né, o que é isso? Tem um negócio para fazer o curar, tem coragem, eu digo, o que é? Ele disse, é para matar um cara por lá. Aí, eu digo, o que é? Ele disse, é o dono de uma loja por lá, o filho dele, que vai mandar fazer o serviço. Aí, eu sei que a gente foi para a casa de Chico Barro, né. E, em cima da frente, quando a gente chegou lá, o Chico Barro estava no quarto lá, né, na cama. Aí, o Wilson chegou logo, pegando pelos cabelos e esfaqueando. O Wilson foi quem deu as primeiras facadas? Foi. Eu sei que ele rolou no lençol lá e levei, botando a boleta D20. Nessa altura, Valnei, estava onde? Ele estava do outro lado da rua lá. Aí, quando ele viu a gente passando no carro, né, ele passou na frente da D20. Quer dizer, gente, vamos acompanhar aí. Aí, quer dizer que ele foi na frente para vocês acompanharem com o corpo. Quer dizer que quem escolheu o local para... O meu local foi ele lá. Foi Valnei. Foi Valnei. O De Volta ao Caso agora vai mostrar como foi a elucidação do caso Chico Barros. Um crime que chocou a sociedade norte-riugrandense. Vamos ver, então, a segunda parte com o nosso repórter, Júlson Moura. Solta, Manu. Junto com os bandidos, o filho do comerciante, foram a Pinhum. Na época, era uma região bastante deserta, a 12 quilômetros de Natal. Os pistoleiros levaram o corpo e, junto com o Valnei, eles vieram aqui para o Pinhum. E foi justamente numa mata como essa aqui, ó, fechada. Eles cavaram com as próprias mãos o local exato aonde iriam enterrar o corpo. A partir daí, sem corpo, não há crime. Valnei apostava justamente nessa tese. Quando chegou em casa, logo depois de enterrar o pai, ele chegou bastante nervoso. E comentou com a sua companheira o que tinha acontecido. Depois da morte de Chico Barros, com o apoio da família, Valnei assumiu o lugar do pai à frente da loja de automóveis. E só precisou de um ano para destruir um patrimônio de toda uma vida. Dois anos depois, houve um desentendimento. A companheira de Valnei foi chamada e, na delegacia, ela confessou, ela abriu o jogo. Disse, quem mandou matar Chico Barros foi Valnei. A polícia reuniu mais provas e efetuou a prisão de Valnei, de Zé Wilson e de Valmir Pereira. Os homens, quando chegaram na delegacia, depois de fechar detalhes, eles confessaram o crime. E o corpo? Se não tem corpo, não teria crime. A família do comerciante começou a trabalhar. Encontraram uma ossada. Mandaram fazer o exame de DNA nos Estados Unidos. Valnei conseguiu se livrar da cadeia. Quatro meses depois, o resultado do exame do DNA ficou pronto. E a ossada era a mesmo de Chico Barros. A essa altura, Valnei já estava longe. Os dois assassinos, José Wilson dos Santos. Esse conseguiu a liberação da justiça. Já Valmir Pereira da Silva foi condenado a 26 anos de prisão. Valnei continua desaparecido. Chico Barros foi assassinado. 17 cutiladas de faca peixeira. Morto assassinado pelos dois que foram contratados. A mando do filho. E esse crime, 34 anos depois, para a família, ainda está impune. Pois é. De volta ao caso de hoje trouxe essa história realmente terrível, triste, né? Quando o empresário Chico Barros foi assassinado. Sequestrado e morto. A mando do próprio filho, Valnei Barros. Que está desaparecido agora até o presente momento, meus amigos telespectadores. Na próxima semana, com certeza, mais um caso. De volta ao caso que você se acompanha aqui na TV Ponta Negra. Com o nosso repórter Gilson Moura na tela da maior audiência, minha gente amiga. Tchau.